Fala, Arc! No conteúdo de hoje nós vamos falar sobre quando utilizar micro-componentes, quando você deve considerar fazer uma arquitetura, projetar uma arquitetura orientada a micro-componentes. Bacana? Então, bora para o conteúdo! Arc, este aqui é o último vídeo da nossa série de conteúdos sobre micro-componentes, e nós já postamos pontos positivos, negativos, o que é, e também um conteúdo completo na Lousa, onde eu explico tudo em detalhes e com o convite para você também assistir ou ouvir os conteúdos anteriores. O da Lousa está somente em plataformas que tenham, enfim, vídeos efetivamente no YouTube, no Instagram, então vale a pena você correr lá para assistir também. Bacana? Bom, então bora lá falar um pouquinho mais sobre quando utilizar esse tipo de arquitetura, que é incrível, ele tem vários pontos interessantes, eu sou apaixonado por esse tipo de arquitetura. Só que assim, o que acaba acontecendo é que a gente falou sobre os grandes pontos negativos, eles precisam ser muito considerados aí antes de você decidir ir para esse modelo. Então, assim, tipicamente a gente precisa ter aí na nossa balança os requisitos mais altos do nosso mapeamento ali de premissas arquiteturais como um todo, RAs, VAs e etc. A gente tem que ter ali, lá no topo, disponibilidade, escalabilidade e muitas vezes até elasticidade. Por quê? Quando eu estou falando de disponibilidade, eu acabo tendo questões relacionadas a garantir que a minha aplicação vai ter o mínimo possível de tempo fora do ar para os meus usuários finais. E desta forma, eu acabo precisando, precisaria, no modelo mais tradicional, pensar em várias formas de redundância para garantir que a minha aplicação ficasse sempre de pé. Na microcomponentização não é diferente, tá? A gente também precisa pensar ali em como vai estar sempre disponível, em estratégias, né, de desenho da nossa aplicação, de versionamento, né, dos microcomponentes, enfim, também a parte de infraestrutura que a gente tem por trás, a cloud que nós temos, a rede, né, e muitos etc. Mas, né, um dos grandes pontos fortes desse tipo de arquitetura, né, é literalmente a disponibilidade, tá? E também, né, linkado aí a disponibilidade, escalabilidade, garantir que eu vou ter aí um volume praticamente limitado aí de usuários se conectando na minha plataforma. Então, quando eu tenho essa necessidade, tá, de altíssima disponibilidade e também de escalabilidade, esse tipo de modelo faz muito sentido. Mas é muito importante que você se atente, né, que isso eleva o custo, eleva bastante o custo, tá? Principalmente se você for pra serverless, né, o custo de infraestrutura acaba sendo mais alto, que você precisa de menos profissionais, né, atuando na sua infraestrutura, e esse custo acaba sendo, né, levado ali pro quanto custa a infraestrutura. Então, com o passar do tempo, né, quanto mais você consumir de recursos de infra, né, no serverless, né, principalmente no modelo serverless, mais caro vai ficando ali pra manter a sua aplicação no ar. E tá tudo bem que, às vezes, né, você tem ali um aumento também de receita, né, à medida que você, tipicamente, né, tem mais usuários conectados, você vai ter mais receita, né, e a sua infraestrutura também eleva ali um pouco o preço. Mas tem que tomar cuidado que muitas empresas ganham no volume de pessoas conectadas, e ganha pouquinho, né, às vezes esse pouquinho a mais aí no volume acaba representando uma diferença que é quase inviável, né, a infra aumenta mais, né, o valor da infra do que da receita. Então, aí acaba comprometendo bastante, né, a estratégia da companhia. Então, assim, você como arquiteto precisa ter essa visão estratégica, tá, entender esses requisitos, essas premissas arquiteturais, né, o quanto custa, o quanto a empresa tem ali de budget, o ROI, né, quando que vai acontecer, começar a acontecer o retorno ali do investimento daquela aplicação sua. Então, tudo isso é muito importante você ter mapeado na hora que você desenha e projeta a sua solução. E até mesmo, né, esse primeiro step, tá, essa é uma decisão, assim, inicial de arquitetura. Você precisa, como arquiteto ali, pensar logo no comecinho, né, se você vai para um modelo de micro componentes ou não, como que você vai segmentar a sua aplicação, quais são as grandes tecnologias básicas ali que vão suportar toda a aplicação. Isso faz parte, tá, se você não fizer esse trabalho como arquiteto, praticamente, assim, você errou nas decisões mais importantes, tá, a empresa acabou indo para o acaso, às vezes, né, ou simplesmente se baseando no que todo mundo foi, para as principais coisas, para as principais decisões. E essas são muito difíceis depois de você alterar. Então, Arck, atente-se que esses principais requisitos que a gente falou aqui, né, eles precisam estar presentes, tá, e como variáveis arquiteturais, né, eu diria que a principal de todas é que você não tenha grandes limitações relacionadas a custo com infraestrutura, tá. Se o custo com infraestrutura for muito reduzido, né, muito justo, vai ser complicado também, tá, você conseguir montar, certamente você vai acabar estourando, né, na hora que você colocar em produção ali, para ter mais de um ambiente, ambiente de dev, de QA e de produção, vai estourar com certeza ali, né, o seu budget, né, do budget do teu projeto, se ele for muito limitado. Então, é importante que você tenha uma certa flexibilidade relacionada também a custos com infraestrutura. Bacana? Bom, um outro ponto que também não pode ser deixado de lado quando a gente está falando de variáveis arquiteturais, né, é fundamentalmente estar relacionado aos seus times, a quantidade de pessoas que você tem para manter, né, evoluir o teu produto, se você tem os especialistas corretos ali, tá. Então, assim, são variáveis arquiteturais muito importantes, tá. Porque, como a gente falou, de repente você tem o time to market ali, como um outro requisito muito agressivo, né, se ele for muito agressivo e você não tem um time grande o suficiente, né, para entregar, atingindo ali os objetivos de entrega, né, de tempo de entrega, você acaba também, né, tendo uma grande dor. Porque, assim, time to market hoje em dia é algo assim que, para a maioria, imensa maioria dos projetos, você tem ali um target, tem que colocar em produção naquela data, faça o que for feito ali, entregue, de repente, pela metade, né, com menos funcionalidades, mas tem que atingir a data, né. Então, quando você tem um time to market muito agressivo também, tem que se observar se você também tem a quantidade de pessoas necessárias ali para que você consiga atingir aquele target, beleza? Porque, senão, você vai, frequentemente, né, ultrapassar o limite que você tinha ali de tempo para colocar sua aplicação em produção. Isso vai virando uma dor cada vez maior, 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 ao ponto, né, de, às vezes, os stakeholders desistirem do produto ali e quererem refazer, né, a arquitetura ficar ali, de certa maneira, obsoleta, não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista funcional. Eu já vi várias empresas desistindo do modelo de microcomponentização, né, exatamente por não ter essa previsibilidade de custos, né, não ter ali a previsibilidade de quando vai conseguir colocar em produção, dores com troubleshooting. Então, essas variáveis que eu falei, elas são muito importantes que você considere elas antes de você decidir, tá, se você vai por esse caminho, né, de uma arquitetura mais complexa, mais robusta, mais resiliente, ou se você vai para uma arquitetura um pouquinho mais tradicional, né, com menos componentes, mas que também atenda ali as necessidades da sua empresa, do seu projeto. Legal, então, para a gente encerrar, fica a minha recomendação, minha forte recomendação, que você utilize dessas premissas arquiteturais que nós trouxemos até agora, né, mais os conteúdos anteriores, onde nós falamos dos pontos prós, dos pontos contras, né, dos pontos negativos ali, em se adotar nesse tipo de arquitetura, e faça uma análise detalhada do seu cenário, antes de deliberar, tá, se vai para microcomponentes ou não. De repente você vai só para microservices, né, muita gente fala, não, vou trabalhar com microservices, microserviços na minha aplicação. Tá bom, mas, e o restante? Se você microcomponentizar só essa parte também, só o miolo, não pensar na parte de banco de dados, não pensar no front-end, né, nas integrações externas, e muitos etc. aí, né, se você não tiver tudo microcomponentizado, as vantagens, essas vantagens que a gente falou aqui de resiliência, disponibilidade, elasticidade, escalabilidade, elas vão por água, porque, de repente, eu tenho um ponto único de falha lá atrás, no meu banco de dados, que começa a estourar, né, engargala ele ali a partir de vários componentes que eu tenho, de repente, no meu core ali, né, de microserviços, por exemplo, eu engargala o meu back-end, aí eu tenho o meu ponto único de falha aqui impactando em vários serviços. Vai ficando complicado, tá, arquidio, evoluir. Então, essa visão, esse estudo inicial, principalmente para essa decisão, é muito importante que seja feito. Senão, sua arquitetura, com certeza, vai ser mal direcionada, e você não vai brilhar como você deseja no papel de arquiteto. Bom, Arki, então, esse conteúdo vai ficando por aqui. Caso você tenha mais algum ponto para adicionar e enriquecer esse conteúdo, fica o convite de você colocar aqui embaixo nos comentários, tá? Ou então, o que você achou desse conteúdo, isso ajuda demais a gente a entender, né, exatamente o quanto a gente atendeu suas expectativas ou não, tá? E fica o convite também de você deixar um like para a gente, caso você tenha gostado desse conteúdo, porque ele ajuda também a propagação dele, né, pelas redes, e a gente entender que ele faz sentido para você. Bacana, Arki? Então, ficamos por aqui. Um super abraço, até a próxima.